e não vem rapaziada olha isso que tem meu plano suspendeu o pano tomara que não tenha podido e eu ela liga em logo duas três e veio até também eu vou bem devagarzinho ela pode estar bem quietinha e olha a bruta galera logo duas logo duas rapaziada logo duas em olha que isso